Nós só queremos lhe agradecer e pedir ao Senhor que continue abençoando a nossa família e a família dessas pessoas que estão ajudando nossos filhos diretamente ou indiretamente, mas que eles alcancem o reino do céu justamente conosco no nome de Jesus. Amém. O reino do interior, com livro aberto e versos a decorar, o sol se põe e a família se junta pra agradecer. A simples oração de um humilde irmão tocou o coração do Pai. Filhos, me deste, mas eles logo irão partir. Eu os devolvo, pois sei que cuidarás por mim. Onde pisarem, que todos vejam teu amor. Filhos, me deste, mas eles são teu Senhor. Ouve a minha voz, a simples oração de uma mãe. É só o menino do interior, com livro aberto e versos a meditar. O sol se põe e longe de casa se prostra ao pedir. Pai, cuida da minha mãe. Pai, cuida da minha mãe. Se hoje estou aqui, foi aquela oração. O que você me deixou, cuida da minha mãe. Filhos, me deste, mas ele vem sobrinho e não partiu. Eu os devolvo, pois sei que cuidarás por mim. Onde pisarei Que todos vejam Teu amor Filhos me deste Mas eles são Teu Senhor Obrigado por ouvir A simples oração de uma mãe A simples oração de uma mãe